Olha, primeiro parabenizar a todos os atletas, comissão técnica, diretoria, vocês da imprensa por ter chegado num ano tão difícil, atípico aí, chegar aí mais uma semana numa decisão. Todo mundo tem uma vontade exorbitante de sair dessa divisão, mas nós estamos fazendo aquilo que, como a cartilha manda, nós estamos realmente na imersão de uma competição que é a mais difícil do país e agora vamos ter, por conseguinte, um adversário centenário, um adversário que eu assisti o jogo contra a portuguesa que eles ganharam lá em São Paulo, que sabe sofrer, que sabe, tem o Michel lá na frente que briga muito, que fez bastante gols aí, tem o nós temos o zagueiro lá, o Lima, que jogou na Chapecoense, América Mineiro, o Experientíssimo, então assim, é um time realmente muito qualificado, mas a gente vai ter dificuldade, mas o Caxias também vai ter muita dificuldade com o ABC e eu espero que a gente imponha essa cartilha que a gente vem fazendo aí de buscar não morrer fora e matar em casa para que a gente consiga, né, esse tão sonhado acesso para todos aí é uma questão de honra, mas o grau de dificuldade aumentou e aí você precisa de aumentar também o seu calibre, né, e eu espero que nós consigamos, tanto comissão, como atletas, como torcida, né, vai ter torcida lá, vai ter aqui, espero que a nossa se faça mais presente do que a deles, que viva mais esse sonho junto com todos para que a gente consiga realizá-los juntos. É, Moacir, o ABC tem o seu estilo de jogo, com certeza nessa altura do campeonato o Caxias já tem, e ambas as comissões técnicas vão obter informações um do outro, esse momento é mais uma conversa para tranquilizar o seu elenco, é para conscientizar o jogador ou ainda dá para fazer algum ajuste baseado no adversário? Não, é importante, né, você estudar a forma do adversário jogar, passar isso, a gente vem passando isso para os atletas, só que agora o mais importante do que tudo é você ter um mental forte, né, ter uma força mental para você conseguir, até eu acredito que ainda dá, a pessoa fala que chegou nessa fase do campeonato, nada melhora, eu acredito que dá para melhorar, melhorar a qualidade de treinamento, melhorar a qualidade de polimento das coisas, e o atleta também melhorar alguma coisinha, ele melhorar talvez o sono dele durante esses 15 dias agora, né, melhorar a alimentação, melhorar o foco, sabe, eu acredito sempre que dá sempre para melhorar, mas eu acredito bastante no meu grupo, o grupo é um grupo que me dá aí um retorno muito bom, hoje a gente fez as 5 substituições, né, todas 5, os 5 que entraram, entraram aí correspondendo, dando uma resposta boa, então isso aí pode ser um fator diferencial, e eu estou muito confiante, né, apesar que como eu falo, já pode preparar os corações aí dos torcedores, porque vai ser um confronto para lá de parelho, vai ser um confronto que eu acredito que os detalhes vão ditar muito aquela equipe que vai conseguir passar e subir. Marci, parabéns pela classificação, fala um pouquinho sobre o jogo de hoje, primeiro tempo, acho que foi um primeiro tempo que você deve ter gostado muito, já que o 4 de julho praticamente não chutou, eu acredito que não tenha chutado, né, pelas minhas anotações não chutou. O que falar desse primeiro tempo e como manter o mesmo rendimento do primeiro tempo no segundo tempo, né, já que a gente viu que alguns jogadores já ficaram mais desgastados, né, como é o caso do Gustavo Henrique, do Alan Dias, o que é que ainda falta aí para ajustar e repetir uma boa atuação dos dois tempos? É, não é fácil, né, você, a gente tem um grupo heterogêneo nessa questão aí, né, por mais que se trabalhe, tanto nós como o pessoal da preparação física, a gente tem atletas que têm uma minutagem diferente dos outros, né, o Valderrama tem mais de 40 jogos no ano, é, o Gustavo Henrique não sei se tem 20, o Alan não sei se tem 30, então assim, a gente trabalhando, quando você não tem um grupo numa sequência de um, dois anos de trabalho, você precisa de ter uma homogeneidade disso, né, e aí que está o grande desafio do treinador, né, da comissão técnica, mas a gente vem fazendo isso bem e tudo que está acontecendo já era previsto, o Alan não jogou o último jogo, o Felipe Manuel não jogou, então é normal que eles estão entrando para jogar no seu máximo e esse máximo ele não comporta às vezes o tempo total do jogo, mas aí a gente tem um paulista que, que para mim é, né, eu adoro esse jogador, todo mundo sabe da admiração que eu tenho por ele e aí vem o Marco Antônio, que também ajudou a gente aí a temporada inteira e aí a gente tem as reposições à altura e ainda tem outros que não estão nem entrando e que eu fico chateado porque eu queria botar no jogo, só que só jogam 11, né, então assim, essa queda normal, mas no primeiro tempo você fez uma boa leitura, nós tivemos 10 finalizações e no segundo tempo a gente teve apenas 3, então isso mostra bem o que foram os dois tempos, mas isso mostra também o que foi a eficiência do nosso segundo tempo, a gente chegou pouco, mas chegou ali o Alisson, matou o jogo, né, protagonizou a tranquilidade e eu espero que a gente consiga, se tiver que se manter eficiente assim, né, que o Caxias leve a bola para casa lá com posse e que a gente seja efetivo e que faça o resultado, porque agora vale muito é o resultado e é o acesso que a torcida do ABC tanto merece. Bom, assim, os jogadores falaram durante a semana, nas entrevistas, da atenção que tem que ser dada ao ataque dessa busca pelos gols, obviamente, que seria o caminho mais fácil para o ABC, para essa classificação, né? Fique-se aí, como é que você avalia o ataque do ABC até agora e a atuação da galera mais de meio de campo para frente desse jogo de hoje? Eu não tenho nem como falar, né, o ABC, salvo engano, se eu estiver errado, me corrija, é o melhor ataque da Série D, então isso mostra o que eles vêm fazendo, né, e olha que a gente contou com algumas mudanças muito grandes. Agora, hoje a gente atingiu uma marca que eu cobro muito deles, todo time campeão, geralmente, o que não vale muito agora, não mata-mata, né, na playoff, você tem um ataque que tem um vírgula, dois vírgula, gols marcados e zero vírgula, gols tomados. E a gente estava preocupado, hoje no jogo, a gente entrou o jogo com a marca de um gol por partida, tomado. Então, essa marca nos preocupava. A partir do momento em que a gente não tomou gol, a gente já atinge agora o zero vírgula... Vamos ver se a gente consegue aumentar isso agora no confronto final, não tomar o gol e fazer pouco gol e subir, porque isso é o que faz o time campeão, né, que faz o time que consegue o acesso. Mas eu estou muito satisfeito. Hoje eu queria ressaltar, muito se cobrou também do Negueba em relação à atuação dele lá. O Negueba tem 21 anos, é um grande jogador e é normal que oscile em alguma situação, mas hoje, para mim, ele fez uma partida irrepreensível, dentro daquilo que ele vinha fazendo, dentro da liberdade que a gente dá para ele jogar. E juntamente com seus companheiros, fez um grande jogo e nos ajudou bastante aí na conquista desses três pontos e dessa classificação. Chegar nessa última fase, nessa última fase na música do acesso, né, com essa confirmação de presença de torcida, deve ser muito interessante, até como motivador para o seu trabalho nessas duas próximas semanas aí, né. Qual a diferença que essa torcida pode fazer, levando em consideração que o jogo decisivo vai ser em casa e com presença de torcedor? É, muito apoio, muita calma, né, porque tem atletas do nosso time que estão acostumados. Eu sou um cara já experiente, acostumado com a questão da pressão. E alguns atletas, talvez, ainda não tenham, né. Então, assim, a gente tem que fazer essa leitura, fazer uma aproximação ainda maior do agora, a partir desse momento, dos nossos torcedores com esses atletas, para que eles sintam e o torcedor que faça a frasqueira pulsar, né. Mas, como eu te falei, para mim, é um motivo de muita honra para mim, né, uma vez que em 19 a gente foi campeão aqui, em 20 foi campeão na Paraíba, agora em 19, você foi campeão da Copa RN, aí perdemos estadual e agora a gente está muito próximo de conquistar um objetivo que, para mim, vai ser de grande representatividade, né. E a gente, eu falo para eles, né, que essa conta do ABC, ela não é nossa, mas quem tem que pagar somos nós, somos nós, nós somos escolhidos e designados, né. E a gente está fazendo isso de uma forma, até agora, perfeita, não tem o que falar, mas agora chegou o momento, o momento que a gente queria também, né, esse momento da pressão, o momento do você, você não chega na final da Copa do Mundo sem pressão, não, é muita pressão, como tem o desgosto de você ser eliminado, a pressão para você ganhar e permanecer e subir, ela é enorme, mas a gente tem que saber lidar bem com isso, a gente tem conseguido, é um grupo muito amigo, é um grupo muito respeitoso e, como eu falei várias vezes nas últimas semanas, o nosso ambiente, ele ficou, ele ficou purificado, ele ficou pulverizado, hoje a gente tem um ambiente fantástico e isso pode fazer diferença agora nessa reta final. Vocês, só para falar dos, dos fatos, da sua chave no início, dos fatos desse matamato, mostra uma força que tem esse grupo também, né. O tamanho, né, o tamanho da dificuldade e muitas vezes a gente conseguiu resultados que hoje, você vê no confronto, né, as vitórias, nós conseguimos duas vitórias contra o Arquival, duas vitórias contra o Campinense, então isso mostra também a força do ABC, né, e que muitas vezes a gente não vê. Só que, é, um grupo que fez, talvez foi um, talvez não, foi o único grupo, né, que teve os seus quatro, que são agora postulantes ao acesso. Então, mostra que a gente foi criando uma casca em cima, desde o início do campeonato, com o grau de dificuldade. E agora, esse grau de dificuldade aumentou, mas eu tenho também atletas experientes no meu grupo, tenho uma diretoria muito ativa, né, o presidente está, assim, muito focado nesse acesso, como todos os outros membros. Então, assim, o importante agora é usar essa casca desse grupo, usar essa casca do 4 de julho, que é uma grande equipe, parabenizo aí a participação deles, né, e a gente respeitou muito, viu, respeitou muito, e com esse respeito, com essa humildade, a gente conseguiu eliminá-los. E agora vamos para esse conflonto com o Caxias aí, sem nenhum tipo de favoretismo, nem de vantagem, mas tentar impor o nosso futebol, tentar impor o nosso ritmo, fazer um grande jogo lá e buscar trazer para cá a decisão em aberto, para que a gente possa, junto com o nosso torcedor, comemorar esse grande feito aí.